Seus hábitos financeiros, eles comportam suas metas financeiras? São relacionados com o seu plano de carreiras, onde você quer chegar na sua vida? Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, vamos conversar sobre projeção de futuro hoje. A coisa mais importante que você tem que pensar quando está começando a lidar com dinheiro, quando você está começando a lidar com recebimento, acabei de formar, consegui um trabalho melhor, é como estão meus hábitos financeiros, uma experiência da V10. Os clientes que têm um problema com acumular recursos financeiros, com gerenciar uma poupança, eles sempre tiveram isso, eles desenvolveram o hábito de ser inconsistentes com o dinheiro, infiéis com o dinheiro recentemente. Eles sempre tiveram um problema na época de faculdade ou mesmo no período que ele acabou de formar, ele nunca teve o hábito de poupar. Então, quando você começa a trabalhar com dinheiro, a poupar dinheiro, é muito importante você se fazer essa pergunta. Os meus hábitos financeiros, eles são bons? É porque eu que vai decidir se você vai ser uma pessoa que vai poupar recursos financeiros ou se você vai sempre se financiar. Se você vai ser sempre aquela pessoa que comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, vou lá e vou financiar um carro. Comecei a trabalhar de novo, que tem meu carro, agora eu quero financiar um apartamento. De repente você vai ter que entrar num financiamento ou num consórcio. E só existe dois tipos de pessoas. A pessoa que ganha juros e a pessoa que paga juros. Não tem como você ter duas coisas ao mesmo tempo. E normalmente vale muito mais a pena você ganhar juros do que pagar juros. Até porque os bancos também vão ficar fazendo caridade de te emprestar mais barato. Então é muito importante a questão do hábito. É muito importante a questão da poupança. Isso vai ser um fator determinante ao longo da sua vida. A partir do momento que você já tem os hábitos bem definidos, vale a pena você pensar quais são os seus objetivos e quais são as suas metas. Ah, Filipe, eu tenho a meta de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é meta. Ganhar dinheiro é responsabilidade. Você vai querer ser sempre aquela pessoa que depende dos outros. Vai ser sempre aquela pessoa que sempre vai depender de um empréstimo de um amigo ou dos pais. Você nunca vai ser uma pessoa independente financeiramente. Então essa é questão de responsabilidade. Meta é além disso. Não, eu quero mudar até os meus 27, 28 anos. Eu quero construir uma família até meus 30 anos. Eu quero ser pai com 31, 32 anos. Eu quero mudar do país. Isso sim são metas, são objetivos. Isso tem a questão do prazo. Você tem que estar sempre pensando qual o prazo que eu vou querer para realizar essas metas, esses objetivos que eu quero. Tudo bem. Então eu já tenho o hábito. Tenho as minhas metas, os meus objetivos. Qual que seria o terceiro passo, o terceiro ponto. É a questão do seu plano de carreiras. Tudo bem. Formei agora. Comecei a trabalhar. E aonde que minha carreira vai me levar? Será que o meu sonho é abrir o meu negócio? Será que o meu sonho é levar uma carreira executiva? Começar a trabalhar e tudo mais? Ou não, Felipe? Eu sou um profissional liberal? Eu sou um médico? Eu sou um advogado? Eu quero tocar essa carreira para frente? Eu tenho certeza que a sua primeira remuneração, você não pensa em ficar com ela para o resto da sua vida. Você vai querer sempre ganhar mais, você vai querer sempre evoluir, seja intelectualmente, financeiramente, em todos os aspectos. A última pergunta que você tem que fazer, que eu acho que é a mais importante de todas, é eu preciso de um mentor financeiro? Eu preciso de uma consultoria de investimentos? Você não precisa. Ela é essencial na sua vida. O consultor financeiro vai ser o grande guarda-chuva dessas três questões. Da questão do hábito, ele vai poder identificar se você está com hábitos bons, hábitos ruins. Da questão das metas, ele vai saber adequar as suas metas para a sua realidade. E a questão do plano de carreira, porque às vezes o seu consultor de investimentos, mentor financeiro que você tiver, ele tem que falar a realidade. Olha, muito bacana seus hábitos, muito legal as suas metas, mas com o que você tem hoje, com o que você se propôs a fazer hoje do ponto de vista de carreira, você não vai conseguir chegar lá. Então, tudo vira uma questão de alinhamento de expectativas, alinhamento de prazos e também aonde você vai chegar na sua vida. Todos nós, quando começamos a trabalhar, somos potenciais milionários. E depende só da gente de transformar o zero para milhão. Então, para concluir, esse triângulo perfeito, que na verdade depois acaba se transformando em quadrado, quando a gente coloca a questão da mentoria de investimentos, elas têm que estar super alinhadas. Então, eu tenho que ter hábitos bons, eu tenho que ter metas objetivas, lembrando a responsabilidade de ganhar dinheiro, eu tenho que ter um plano de carreira que vá conseguir transformar as minhas metas através dos meus hábitos, nos meus sonhos, tá? Lembrando, o consultor financeiro vai ser o cão de guarda para te levar no futuro financeiro de sucesso. Obrigado!